E o último filme que eu acabei de assistir é o filme sobre a Niede Guidon, que é uma antropóloga brasileira que tem origem francesa e que toma conta do Parque Nacional da Serra da Capivara, onde nos anos 60, 70, acharam-se pinturas rupestres, que é um patrimônio fundamental da humanidade cultural, e ela toma conta desse parque e tem uma luta, tem uma vida de luta dedicada a esse parque. Ela está lá até hoje, produziu muito conteúdo sobre isso, produz um pensamento fantástico sobre a região, sobre o Brasil através daquilo ali, descobriu toda a formação daquela região, que é a única no Brasil também. Então é um filme, sim, belíssimo, de imagens belíssimas de uma região que é belíssima, de uma história também belíssima, que é a história da Niede, que dá nome ao filme, inclusive, a personagem do filme, e que é uma história que os brasileiros deviam conhecer para tomar gosto mais por essa terra, inclusive para visitar essa terra, lugares fantásticos maravilhosos que existem aí pelo Brasil. Então vale a pena ver, é um filme também rico em imagens, rico na história da sua personagem principal. Tá bom? Até logo, um grande abraço.